Olá, bem-vindos ao Momento da Matemática. Hoje o assunto será equação do primeiro grau. 2x menos 1 igual a 3. O primeiro passo é passar todo o elemento que está acompanhado da incógnita para o lado esquerdo da igualdade. E os algarismos desacompanhados para a direita da igualdade. Mas o que é incógnita? Em matemática, uma incógnita é uma variável cujo valor deve ser determinado de forma a resolver uma equação ou inequação. Normalmente, é representada pelas letras x, y e z. E as constantes pelas primeiras letras do alfabeto, a, b, c e etc. O que precisamos fazer agora é encontrar o valor numérico para essa incógnita. Vamos isolar o algarismo acompanhado por x e mudar de lado o 1 que estava sem o x. Efetuando a operação de adição. 2x é igual a 3 mais 1. 2x é igual a 4. Passamos o 2, que está com o x, para baixo do 4. Ele passa a ser o denominador. Ora, 4 sobre 2 é uma fração e, como toda fração, é uma divisão. Portanto, basta dividir 4 por 2 e encontraremos o resultado final de x. x é igual a 4 sobre 2, x é igual a 4 divididos por 2, x é igual a 2. Vamos à outra um pouquinho mais complicada. Bom, fazendo aquele mesmo raciocínio, todos os elementos que estão acompanhados de x vão ficar na esquerda da igualdade e os outros à direita. Então, vamos ter 4x menos 5x mais 10x é igual a 8 menos 2 mais 12 mais 9. Efetuando as operações à esquerda e à direita da igualdade, teremos menos 1x mais 10x é igual a 6 mais 12 mais 9. Continuando a efetuar as operações restantes, ficaremos com 9x igual a 27. Da mesma forma, o 9 vai passar a ser o denominador do 27 e, portanto, será uma fração, portanto, uma divisão. Sendo assim, 27 divididos por 9 é igual a 3, dom de x é igual a 3. Muito bem, agora vamos resolver um problema envolvendo a equação do primeiro grau. Aí está ele. Um motorista, após ter enchido o tanque de seu veículo, gastou 1 quinto da capacidade de seu tanque para chegar à cidade A. Gastou mais 28 litros para ir da cidade A até a cidade B. Sobrou no tanque uma quantidade de combustível que corresponde a 1 terço de sua capacidade. Quanto havia de combustível no tanque quando o veículo chegou à cidade B. Primeiro de tudo, vamos montar o problema com os dados que ele fornece. Capacidade do tanque, a gente não sabe, então vamos chamar de X. Gastou da cidade A até a B, o problema diz que 1 quinto do tanque. Então, se o nosso tanque tem capacidade X, será 1 quinto de X. E diz também que sobrou, quando chegou na cidade B, 1 terço da capacidade do tanque. Capacidade do tanque é X, então sobrou 1 terço de X. Então, o raciocínio montado é esse. No ponto de partida, onde o veículo saiu, ele estava com o tanque completo, que era X. Foi até a cidade A, gastou 1 quinto do tanque. Da cidade A até a cidade B, gastou 28 litros e chegou na cidade B com 1 terço de sua capacidade. Montando a nossa equação, nós teremos que 1 quinto de X mais 28 mais 1 terço de X é igual a X. separando os elementos que acompanham o X do lado esquerdo da igualdade e os que estão sem o X do lado direito da igualdade. Temos 1 quinto de X mais 1 terço de X menos X, porque ele mudou de lado, é igual a menos 28, porque ele também mudou de lado. Aí, nós temos uma soma de fração, onde nós precisamos fazer o MMC, mínimo múltiplo comum. MMC de 5 e 3, que são os dois denominadores, é igual a 15. Fazendo essa operação, 15 divididos por 5 dá 3, que multiplica 1, 3X. Da mesma forma, 15 que divide 3 dá 5, que multiplica 1, dá 5X. 15 que divide 1, dá 15, vezes 1 do menos X, dá igual a menos 15X. Então, a gente fica com a equação dessa forma. Efetuando a operação dos elementos que estão com X, 3X mais 5X menos 15X vai dar 7X sobre 15, que é igual a menos 28. Continuando, nós vamos multiplicar o 15 pelo 28 e jogar para o outro lado da igualdade. 15 vezes 28 dá 420. Então, a equação vai ficar dessa forma. Menos 7X é igual a menos 420. Como nós temos o elemento que está acompanhando o X negativo, nós temos que multiplicar toda a equação por menos 1 para que ela troque seu sinal. Menos 7X igual a menos 420 multiplicado por menos 1 vai ficar 7X igual a 420. X vai ser igual a 420 divididos por 7, porque o 7 que está acompanhando o X vai para o outro lado da igualdade no denominador. 420 divididos por 420 divididos por 7 vai dar 60. X é igual a 60. X é a capacidade do tanque, então nós já sabemos, já temos o valor numérico de X. A capacidade do tanque, que é X, é igual a 60 litros. Mas a pergunta do problema é com o quanto o carro estava no tanque quando chegou na cidade B. Ora, nós sabemos que quando ele chegou na cidade B, ele tinha um terço da sua capacidade. Sua capacidade, nós acabamos de descobrir, que é 60 litros. Um terço de 60 litros é igual a 20 litros. E é isso aí, espero que vocês tenham entendido. Para quem gostou, não esqueça de deixar o seu like. Para quem não for inscrito, se inscreva no meu canal. E quem tiver alguma sugestão de vídeo, pode colocar nos comentários. E dúvidas também podem ser colocadas no mesmo lugar. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho